a natureza de deus é muito bela né deus faz tudo certinho veja só vocês não sei que pássaro é esse não sei que filhotes são qual pássaro melhor dizendo se você souber deixe no comentário e olha só como eles são lindos a segunda vez já que esse pássaro faz ninho aqui da outra vez ele fez criaram todos os filhotes saíram todos no ninho no tempo certo e essa segunda vez eu resolvi filmar e mostrar pra vocês vejam só olha só como eles são lindos se você gostou desse vídeo se inscreva no canal deixe seu like e ative o sino de notificação e tamo junto e até aqui nos ajudou o senhor